A DEMPIRE E a DEMPIRE A DEMPIRE Vem meu porto lá, vou passar de si. Como é que eu te mandei, só de si? Não vai passar. Oh, vai! Vai terminar! Não vai passar. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Simão nossa, vamos lá. Que que é a gente agora? Você está lá? Que bom? Vamos por nós mesmo? Vamos lá? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não é só isso. Você não tem que fazer isso, não ? Você quer que isso você não consegue ter as pessoas que você não conseguiu... Não tem que fazer isso. Você quer que ela tenha uma olhada aqui? Não tem problema. Porque se você não tem uma olhada aqui, se você não tem um bom de cinco anos depois de um desplaz. Bom dia. Por que você estava sentada? Por que você estava sentada? Foi por isso que você estava sentada para mim, eu me senti e pedi-me para mim e para mim. Eu realmente compreendia como você estava. Você disse que você estava me sentada em casa? Você não entende? Você não entende como você estava me sentada. Eu estava me sentada para mim e para mim. Suzy, não se lembra antes de você. Você é grande. Você é uma pessoa que você conhece. Ou você não pode falar de outra palavra? Você é grande. De todas as coisas, eu não vou falar com a gente. 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 Eu vou falar com a gente. Eu vou fazer de 3 fotos para colocar em status. Porque eu não vou postar. Eu vou falar com a gente. Eu vou fazer a gente. Eu vou falar com a gente. Você vai fazer de 3 fotos? Como para mim? Eu sou a gente. Eu não compreendo a gente. Suzy, você não vai falar com a gente. Eu vou falar com a gente. Eu vou fazer fotos juntos. Nós vamos fazer fotos juntos e postar. Quem é isso? E não é o menagem? O que aconteceu? Mas não esqueça de deixar isso com ela antes. Mas não esqueça de deixar isso. Não esqueça de deixar isso. Quando você vai fazer fotos, publicar... Você vai fazer fotos, como você vai reagir? Talep, não esqueça de deixar isso. Não esqueça de deixar isso. não. Tantou noutou jouta de uma palé, nabu seci, nabu diz, nabu. E mou mêm, que sa mê? Mou mêm é para formou mê do mê zonkan é bie mou mêm mê sque sepa formou mê do. En? Al afin, sezi ou dako pou livrer teto, kansa ou dako como si, pêdi ti teto, kansa ou pa, ou pa imajine kisa lov ka fê nun, ou pa imajine kisa sa kapo diinent. Ou e selma só pê jodien, sanconsi sa pôte de mê? Ou kama se palé trou na tete mw? porque eu não perdi a minha vida. Você vai fazer a piscina? Não? Sim. Eu vou fazer a piscina. Eu não vou fazer a foto. Não. Não vou fazer a foto. Não. Só que eu não vou fazer a foto. Eu vou fazer o mesmo. Eu não vou fazer a foto. Tudo bem. Eu vou fazer a foto. Ok. Queira a foto. Você vai fazer a piscina. Vamos lá! Não vamos lá! Para concluir que eu vou fazer a piscina e depois de concluir que eu vou fazer isso. Eu fiz piscina samedi. Samedi eu fiz piscina? Ok, ok. O que você vai fazer? Sim, piscina samedi. E se eu estou falando, eu posso falar na piscina? Não. Mas vou te deplacar. Eu acho que não vou te deplacar. Não, não é? Não, não é? Vamos a ver aqui, não é? Não é? Não é? Não é? Calma, isso é tudo bom? Isso é tudo bom? Isso é tudo bom? Por favor, você não pode fazer isso, minha querida. Eu vou dizer que não saiba. Vou mostrar como saiba. Você vai fazer isso? Eu pensei que o que você está fazendo, o que você está fazendo esse domínio? Você não pode fazer isso mesmo? Passport, tudo isso. Agora você tem que fazer isso mesmo. Você deve ter isso mesmo. Então, você vai fazer issozinha? Você vai fazer isso de forma? Você sabe como isso? E? E? Não, você quer dizer que você está fazendo esse domínio? Mas quem não quer dizer isso aqui? Como você quer dizer isso mesmo? Isso é sério, o que você está se esquecendo. Foi você que você está se esquecendo. Então, você acha que o momento está em uma boa atuação? Não é só que mais você achar mais tem uma profissão. Então, se você achar, não é? Fiz-me no botão você? Não é assim mesmo? A qual é essa aqui? Ahahahah. e não é que não vai. Sabe que eu sei que você não consegue. Se você consegue ver com a sua mão, por que você não consegue pagar sua mão? Você consegue ver se você consegue ver se você não consegue ver se você emprunte-se? Ei, não vai, não vai! Você não vai morrer aqui. Você pensa que você está vivendo muito bem. que é que a gente não vai para mim. Quem é isso? Eu não vou fazer isso, cara? Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Chérie, eu não vou fazer isso. Porque a gente não se relaciona com a relação, não vai perder a gente. Não vai perder a gente. Não vai perder a gente para mim. Isso vai decidir mesmo quando a gente. E, depois disso, a gente não vai para mim. Eu não sei se que o senhor já fazia para a minha vida. Quando eu estou a minha missão, eu vou sair para a minha vida. Eu vou vir aqui para falar sobre isso. Como é que eu estou a mal? Você pode ter que ficar bem contendo e que não está mal. Você pode ter que ir embora ou não ir para a minha vida. Você não pode ter que ir embora, você não pode ter que ir embora, você não pode ter que ir embora. Você não pode ter que ir embora ou não. Então, se você quiser, se você poder mais comer um cachete, você pode sempre ficar com a vida aí. Então, com a gente já virá. Então, se você quiser que você possa ficar com uma coisa assim. abeu, você pode comer um ser como concretas que ela vai. Que você quiser. Sim, sim. Deixa você quiser falar, se olha pra uma vez mais me atrás, mas risada. Para quem gosta de um cachete. Nunca tempo fica com o cachete. Não tem que ficar aqui mesmo. Não tem que ficar aqui mesmo. Eu pensei que o sacrifício é muito bem. Porque você está se preocupando em casa. Você não tem que ficar em casa. Não tem que ficar em casa. Não tem que ficar em casa. Agora, você vai fazer uma coisa para comer. Não tem problema. Bem, nós dois nos caminhar. Vamos nos caminhar para viver. Seu que vamos nos caminhar, eu vou fazer isso. Não tem problema. Bem, nós vamos nos caminhar. Agora, você vai fazer isso. Mas não tem problema. Isso é uma questão que você trabalha. Você pode fazer isso. Eles vão fazer isso. Eu tenho sempre tratado de trabalho. Então, a gente vai fazer isso. 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 Mas é porque eu tenho um negócio. Não tem problema. Não sei que eu tenho um baguio. Se eu quiser você mudar, eu vou mudar o baguio. Salve. Tchau.